Você vem procurar a Mahogany e a Miss Mahogany pra encontrar roupas bonitas, pra ficar bem vestido, roupas classe A e ainda de quebra, vai encontrar uma facilidade de pagamento que só a Mahogany e a Miss Mahogany estão dando pra vocês. Mas antes eu vou dar uma geral na loja, olha, são roupas masculinas, já vou passar pra você já cada uma em detalhes, o preço também e as roupas femininas da Miss Mahogany. Tudo roupa de qualidade, inclusive alguns ternos aqui, olha só, cara, terno bonito. Então já passo o preço pra você. Agora aquela facilidade de pagamento que eu tava contando pra você. Se você for pagar a vista agora nesse final de ano, você vai ter 10% de desconto. Tem cartão de crédito? Pode trazer, eles aceitam todos os cartões de crédito. E o mais interessante, se você quiser pagar em três vezes, você pode pagar em três vezes. Com o primeiro pagamento no ato, o segundo dia 30 de dezembro e o terceiro pagamento no dia 30 de janeiro de 95. Olha só a facilidade de pagamento pra você. Agora só resta dar uma olhadinha nos produtos e os preços também que você vai ver que estão muito bons. Olha só. Esses daqui, ó. Essas aqui são calças em microfibra. Tem várias cores pra você escolher aqui na Mahogany e tá saindo a calça três vezes de 20 reais. Lembra que eu falei pra você? Último pagamento só pra 30 de janeiro de 95. A gravataria Canasta está aqui na Mahogany com a coleção lindíssima deles. São gravatas italianas. Aliás, presente de final de ano agora, hein? No Natal, aí você queira levar uma lembrancinha pra alguém, uma gravata dessa, você vai presentear muito bem, tá? São modelos lindíssimos. Três vezes de 7,67. Três vezes de 7 reais e 67 centavos. São gravatas italianas lindíssimas aqui na Mahogany. Camisas. Olha, são camisas de manga curta. E tem várias aí. Tem estampada, tem listrada, tem xadrez, tem lisa também e várias cores, tá? Todas em tricoline. Três vezes de 8 reais e 67 centavos. Olha só, repara quantas cores. E de quebra você vai vendo as gravatas aí da gravateria Canasta também e vai vendo como é que ficam bonitas com as camisas, tá bom? Gostaram dos preços das roupas masculinas? Agora partindo pras roupas femininas. Olha só que vestido lindo. Tem outras estampas desse vestido também, viu? Esse aqui é só um exemplo pra você. Esse aqui é um vestido em microfibra que tá saindo três vezes de 13 reais e 34 centavos. Preço pra você em três vezes que eu passei. Se você quiser pagar a vista, tem 10% de desconto, viu? Aceitam todos os cartões também. Pode trazer o seu cartão. Esse conjunto aqui é muito bonito. Olha, é um conjunto de bermuda e mais a blusa com o capuz aqui, tá vendo? Três vezes de 16 reais e 67 centavos. Esse conjunto é lindíssimo. Esse conjunto em rami, chamando a atenção, que são três peças, tá? É a blusinha regata aqui, tem também o casaco e mais a saia, tá? Inclusive a saia, deixa eu até levantar aqui, com licença, viu, manequim, olha? Tá vendo? Por dentro, cetim também, revestido. Três vezes de 40 reais esse conjunto aqui. Esse blazer em microfibra, tá um blazer bem bonito, olha só. Olha o acabamento desse blazer, gente. Três vezes de 40 reais esse blazer em microfibra. E essa camisa aqui em rami, camisa branca, olha só os detalhes aqui da gola, do botãozinho também. Três vezes de 13 reais e 34 centavos. Os preços estão bons, né? Você viu que a roupa é de qualidade, à vista você tem 10% de desconto. Se você pagar em três vezes, primeiro pagamento no ato, segundo dia 30 de dezembro, terceiro dia 30 de janeiro. Aceitam todos os cartões de crédito também, só pra passar o preço pra você, que essa aqui realmente é um preço especial que a gente tá fazendo no final de ano. Os ternos em microfibra, olha só quantas cores você tem pra escolher. Não são só esses aqui não, viu? Tem mais cores aqui atrás também. Em microfibra, três vezes de 70 reais. Não vai esquecer, a Marrogane e a Miss Marrogane fica aqui em Moema, na Avenida Juriti. O número 638 é Marrogane, tá? E o número 698 é a Miss Marrogane. Telefone da Marrogane é 573-5233 e da Miss Marrogane 570-0711. Essa promoção fica só até sábado. Domingo eles abrem das nove da manhã até às seis horas da tarde. E você não pode deixar de aproveitar, porque são roupas de qualidade. E você não pode deixar de aproveitar, porque são roupas de qualidade. E você não pode deixar de aproveitar, porque são roupas de qualidade. E você não pode deixar de aproveitar, porque são roupas de qualidade.